O que é que faltou ao ambiente esta noite? Além de falarem os jogos, naturalmente. É, mas começamos, o jogo é o mais importante. Faltou nos momentos decisivos. Em primeiro lugar, acho que nós jogámos como uma equipa que é uma equipa das melhores do campeonato português, com uma pedalada e com um ritmo competitivo enorme, com os automatismos já muito, muito solidificados. E é das equipas mais difíceis de anular, para uma equipa sobretudo como nós. Eu acho que do ponto de vista tático, do ponto de vista de estratégia do jogo, nós conseguimos contrariar muito aquilo que a equipa do Braga faz às outras equipas, o que tem feito. Mas, evidentemente, que é uma qualidade individual enorme, e nós coletivamente, na primeira parte, em que foi dominada mais pelo Sporting Braga, tivemos saídas de contra-ataque, de ataque rápido, como queiramos chamar, a que faltou um último passo. Isto tem sido uma tónica, tem sido uma tónica com força de mais ou com força de menos, ou com uma atrapalhação, o que é certo é que temos situações de igualdade numérica e espaço para jogar, e não conseguimos. E, portanto, não ficamos na retina com lances que podiam ser golo, mas eu, como treinador, sei que se esse último passo entra, podemos aparecer em jogadas dentro da área, isolados, e pronto, mais hipóteses de chegar ao golo. Na segunda parte, acho que nós temos uma primeira grande ocasião, a jogada do Hamilton com o Breitner, a rematar, e para nós era fundamental, e é fundamental, conseguir num jogo destes, marcar um primeiro golo. A equipa está a precisar disso, independentemente do adversário, está a precisar de voltar a apanhar-se, enfim, a ganhar por cima no jogo, dar-nos outra tranquilidade. E, pronto, o jogo foi decorrendo, e tal como no Resteu sofremos um gol de bola parada, portanto, as bolas paradas, obviamente, sabemos que o Braga é muito forte, tem-nos estudado, tem muitos lances, enfim, que foram trabalhados ao longo da semana, mas o que é certo é que, num primeiro poste, o Braga colocou três jogadores, e um deles conseguiu o cabeceamento que marcou, editou o resultado. Mas houve uma excelente reação da equipa, e a equipa reagiu, e trabalhou, e correu, e teve boas jogadas, e podia ter feito um golo com a dupla Miguel Fidalgo, e o Hélio a falharem por um trijo, com mérito do guarda-redes, e também, alguma sorte, por parte da equipa do Braga. E, portanto, estes são os momentos do jogo. Agora, eu acho que o facto dos simpatizantes do União terem ficado até ao fim a aplaudir a equipa, a incentivar a equipa, é um reconhecimento daquilo que a equipa lhes tem dado, que é um jogo e é uma forma de jogar extremamente honesta do ponto de vista de entrega total, e isso tem sido uma característica da equipa, e não é nada a apontar aos jogadores. Portanto, quando nós terminamos um jogo e não podemos dizer que foi por falta de atitude, não foi, foi por falta de empenho, não foi, foi por falta de desejo de ganhar, não foi, estamos a fazer uma aprendizagem, é bom que as pessoas, que se perceba isso, cada jogo é uma aprendizagem, e este jogo foi talvez o jogo que nos exigiu mais, de todos os pontos de vista, foi este jogo com o Braga. Por isso, para nós faltou-nos ter jogado anteriormente, faltou-nos ter jogado com o Benfica ou com o Porto, porque são estes jogos que nos fazem crescer, são estes jogos que nos dão estaleca competitiva, a equipa do nosso campeonato tem mais do dobro dos jogos oficiais feitos do que nós. Portanto, eu saio, obviamente ninguém sai satisfeito com uma derrota, mas estou convicto que a equipa da União cumprirá os seus objetivos, a equipa da União está a crescer, mas obviamente que temos um longo caminho a percorrer e temos que ter essa capacidade de continuar a trabalhar, continuar a acreditar, eu pessoalmente acredito, os jogadores acreditam, e isso é que é fundamental. Então, o regresso do Hélio, pode ajudar a equipa a trazer mais capacidade de finalização? Seguramente, seguramente. Eu penso que o Hélio provou, no tempo que teve em campo, não poderia jogar muito mais, porque ele teve uma paragem desde agosto, e, portanto, foi, digamos, estava previsto já na convocatória com o Porto, se ele pudesse fazer 15 minutos, seria bom para ele rodar. Hoje foi o primeiro contacto com a competição, porque treinaram uma coisa, depois a competição é outra, ele próprio no final dizia que teve aquele bafo que é normal, vamos ter agora um jogo de taça, e, portanto, esperemos que o Hélio recupere, vamos ter agora tempo para preparar o jogo, primeiro com o Desportivo das Aves e depois com o Vitória de Setúbal, mas como temos uma semana de interregno, penso que o Hélio, tendo os níveis físicos, poderá ser uma mais-valia, é de certeza uma mais-valia, neste contexto de equipa que temos, e, portanto, estou a contar com ele, tal como a recuperação em pleno também do Miguel, o Fidalgo é importante, porque o Miguel teve vários pequenos problemas no princípio da época, portanto, e por várias razões, às vezes não conseguia ter a assiduidade de treino, que é importante ter, e neste momento está num trabalho muito bom do professor João Pedro, ele tem estado a atingir esse nível, e a equipa hoje, também fisicamente, deu uma resposta super boa, o que significa que em termos de coletivo, de trabalho, daquilo que é o trabalho, e que reflete o trabalho de campo, a parte física, a parte mental, a equipa está perfeitamente bem, portanto, a gente não pode olhar só para os resultados, obviamente que os resultados determinam outras análises em termos de classificação, em termos de futuro, mas quando se vê honestamente este jogo e o que nós fizemos no Bolenses, há um sentimento que saltou-nos alguma maturidade, alguma concentração em momentos decisivos, porque são dois jogos que podíamos ter pontuado perfeitamente, portanto, não é dizer que não, perdemos, começamos a perder, a equipa não teve ocasiões de gol, tivemos no Bolenses, tivemos aqui, continuamos a não ter a eficácia necessária, que é fundamental, portanto, isso vem à primeira pergunta, ou ao início da pergunta que me fez, o que é que faltou, é isto, falta-nos um bocadinho mais de experiência, um bocadinho mais de maturidade, de primeira liga, para, enfim, para conseguirmos outro tipo de resultados, mas vamos procurá-los, e agora temos uma grande responsabilidade, que é realmente a Taça Portugal, que é o nosso próximo objetivo.